Gira o time de repórteres, me dá o próximo caso. Uma festa entre jovens termina em tragédia. Uma chacina brutal. Seis pessoas foram baleadas durante a madrugada. Três morreram no local. Vitor Hugo, João Pedro e Breno Seixas. Homens encapuzados invadiram uma casa, lá no Aureni 2, aqui na capital do Tocantins, e dispararam sem dó nem piedade. A nossa equipe de reportagem, com exclusividade, conversa com a família, conversa com a perícia, com os médicos, e eu te mostro esse caso assustador, essa chacina, no Cidade Alerta. Pau na máquina! João Pedro Seixas Negre, de 16 anos, Breno Seixas Conceição, de 20 anos, e Vitor Hugo Lima, da Conceição, de 18 anos, foram assassinados dentro desta casa, na Avenida Perimetral, no Jardim Aureni 2, quando participavam de uma festinha, junto com outros amigos. Política, até para comer o ano e feita, da maior burocracia. Não está na minha paz, papaga tem nada disso. O tiro é sempre o tiro, o tiro é sempre o tiro. Vamos lá! O tiro é sempre o tiro. O tiro dele! O tiro, o tiro é sempre o tiro. O grupo foi surpreendido por homens armados com pistola, que atiraram para matar, ferindo outras três pessoas que estavam no local. Nesse momento aqui, olha, os familiares que estão se aproximando aqui, são parentes das vítimas também, sem o seu avó dele, né? Sou avó, filho! Eu sou avó! Como é que a senhora ficou sabendo? É porque a menina foi avisada! Como é que é o nome do seu neto? É o Bruno, o Breno e o João Pedro. A senhora sabia que ele estava aqui? Não, eu sabia que ele estava brincando aqui, mas eu não vim aqui, não. Eu estava deitada já. E o senhor tem mais informações sobre isso? Como é que aconteceu? Não, eu não sei. Eu tinha chegado a saber se eu estava dormindo. Nós estávamos tudo deitados. Quem que avisou vocês? Foi uma vizinha que falou que ele estava tudo dormindo. Está calmo. Está calmo agora, é a avó, a família também está bastante preocupada. O que que disseram? Ele está machucado em qual parte do corpo? Eu não sei, eu não vi. Não sei não, não sei não. Para onde é que vocês estão indo agora? Eu vou lá para a UPA. A avó, bastante preocupada, inclusive é uma idosa, que está aqui praticamente passando mal, né? Porque é uma situação que ela não esperava, e ficou sabendo que o neto estava, então, dentro da casa, onde os homens acabaram invadindo, né? E dispararam, então, contra as outras pessoas que estavam lá dentro, em um tipo de festa. Segundo informações, então, só homens. Olha, e tem mais pessoas ali, olha. Muita gente se aglomerando, muitas pessoas chegando agora, mas que são parentes aí desses homens, né? São irmãs, são vizinhos, são primos, primas, né? Mães também, afinal, grupo de pessoas. Os bombeiros aqui, olha, e também o SAMU, tem gente lá dentro também, fazendo atendimento, e aqui fora também. Outros já seguiram aí para a unidade de pronto atendimento. Ali, olha, tem uma senhora que está também desesperada, parente aí de uma das vítimas, porque eles não sabem ainda a situação de cada pessoa dessa, né? De cada pessoa que ficou machucada, de cada vítima envolvida, então, nessa situação. Apesar da quantidade de pessoas aqui no local, os policiais militares já fizeram aqui a contenção da área. A gente viu aí os bombeiros saindo, e eles fizeram aqui a abertura da faixa de contenção. Agora recolocaram novamente, olha, podem observar que a área que fica em frente à casa, aqui na perimetral, né? Na quadra 28, lote 3, no Aurelio. Pessoas que escutaram o barulho, inclusive, dos disparos de arma de fogo, e que realmente se surpreenderam com a violência. Nesse momento, a gente registra aqui, olha, a chegada de mais uma unidade do SAMU. A informação é que quem entra lá agora, além dos enfermeiros, é também um médico, né? Esse médico, ele foi chamado aqui para se certificar da situação da vítima lá dentro. Porque, realmente, as informações de que há vítimas graves, e esse médico, ele poderá, então, se certificar e fazer, inclusive, o registro do óbito, atestar o óbito, caso realmente venha a se confirmar. Nesse momento, olha, os policiais militares lá no interior da casa, no quintal, né? Uma espécie de área, onde esses jovens estavam ali aglomerados, reunidos, fazendo um tipo de festa. E aí, foram surpreendidos, então, por esses homens. Agora, nesse momento, a gente percebe que há um atendimento aí dos profissionais do SAMU lá dentro, e aqui, o Fernando mostra que tem uma unidade, a unidade 07, que já estava aqui, desde o início, realizando os primeiros atendimentos. Depois da movimentação, alguns foram encaminhados para a UPA, algumas vítimas, o SAMU, aqui no local, permanecendo ainda, os bombeiros já saíram. E, em instantes, agora há pouco, chegou, então, aquela outra unidade, a outra ambulância do SAMU. Essa, sim, trazendo aí mais profissionais e, inclusive, o médico, que agora, olha, está lá no interior da residência, no quintal, e que, possivelmente, vai atestar aí a situação de mais uma vítima que permanece lá dentro, recebendo esse atendimento. As suspeitas, é de que realmente seja uma situação grave, devido aí, a vinda desse médico para analisar minuciosamente ali a situação da vítima. A gente percebe agora também, estamos com exclusividade, acompanhando aqui para a Record TV a saída de alguns profissionais do SAMU com os policiais militares. Esses mesmos que acabaram de chegar aqui, já entraram na residência, fizeram ali uma análise, olha, o médico acaba de sair, ele veio aqui exatamente para... foi chamado e, normalmente, quando o médico comparece ao local, normalmente as equipes são compostas aí por um médico e, quando não há, quando há apenas aí os enfermeiros, técnicos, o médico vem quando a situação é bem mais grave. E aí, ele pode ter, inclusive, pela experiência aqui, pela saída rápida, pode ter, inclusive, atestado o óbito de alguma dessas vítimas lá no interior da residência. Já que, a entrada foi rápida e, pelo tempo que eles permaneceram lá dentro, a gente não percebeu que estavam realizando atendimentos, né, de reanimação ou outros procedimentos que, normalmente, requerem aí, cautela, né, e uma demora. Se a equipe entrou e saiu, provavelmente, há o registro de um óbito na residência. Bom, então, o Breno e o João Pedro, os dois foram em óbito na hora, tem uma outra pessoa também, mas esses seus parentes, os dois, eles eram menores de idade, como é que era a vida deles? Um era menor, eu era estudante, outro trabalhava no síndrome. Como é que era a situação aqui? Eles tinham conhecimento com muita gente? Como é que era o relacionamento deles? Não, eu não sei explicar, quase eu vivo no serviço, não acho que não, não tinha muito, eles gostavam de futebol, né? E você sabia o que estava acontecendo aqui hoje, que estava tendo esse evento aqui na casa? Não, sabia não. O Vitor Hugo é o que seu? Só o vizinho mesmo. Então, na verdade, o João Pedro, o Breno e o Vitor Hugo eram amigos aqui próximos? É, foi criado junto. Os três, infelizmente, morreram juntos também? Morreram juntos. E a família? Tem dúvidas? Tem pistas de alguma coisa? Sabe de algo? O que chegou para vocês de informação? Não, não chegou, só chegou porque eles estavam tirados e nós estávamos dormindo. Nós moramos logo aqui próximo. Aí, correndo para lá, correndo para cá e já tinha transcrição, cheguei lá e já, meus dois sobrinhos já estavam em óbito, o outro foi transcrição para o HGP. Estamos acompanhando aqui, então, a situação ainda, dizendo, olha, aqui tem uma unidade do SAMU, a ambulância, agora está saindo aqui já os profissionais, o médico aqui no interior da unidade de suporte avançado, preferiu não falar sobre o assunto, não quis dar entrevista para comentar como que estava a situação da vítima, mas é confirmado, então, o óbito, tendo em vista que o profissional de medicina saiu daqui rapidamente, demorou apenas alguns minutos ali dentro da casa. e agora, olha só, a casa que antes estava repleta de pessoas, homens e mulheres, que antes estava com som alto, agora totalmente vazia. doutor, fala com a gente aqui rapidinho, doutor, atestou o óbito, doutor, atestou o óbito, só um óbito ou dois óbitos? Um aqui no local. Aqui no local, né? Aí, então, olha, confirmado aqui pelo médico, então, um óbito aqui no local e o que deu a entender aí é de que há situações mais graves e de que provavelmente além das pessoas que estão em situação grave lá na UPA, teria também um segundo óbito registrado. O SAMU sai agora porque hoje à noite realmente requer uma cautela e requer um trabalho árduo tendo em vista que aqui trata-se praticamente de uma chacina tendo em vista a quantidade de vítimas. Na frente da unidade de pronto atendimento da região sul, as famílias das vítimas começaram a se aglomerar em busca de informações sobre os parentes. No Hospital Geral de Palmas também houve movimentação porque pessoas feridas foram encaminhadas para atendimento. A polícia científica também esteve no local do crime e fez todo o trabalho pericial a fim de colher provas que vão ajudar na investigação. Viaturas da Polícia Militar e da Ronda Ostensiva Municipal colheram informações importantes e madrugaram em patrulhamento a fim de identificar e prender os assassinos. o caso é um grande mistério o que aconteceu dentro daquela casa para deixar três pessoas mortas três rapazes que apareceram em um vídeo onde faziam uma espécie de festa não é? Então aí a gente não entendeu direito que vídeo é aquele que história é essa eu acredito que nos próximos dias o DHPP vai esclarecer o caso envolvendo esta chacina aqui no Tocantins. não acontece nada não !